Você que está ensinando para concurso público, você tem que saber isso aqui, cara. Você tem que saber sobre estudo passivo e sobre estudo ativo. Estudo passivo é o que você está fazendo aqui agora. Eu estou dando aula para você, você está assistindo uma videoaula, perceba que você está aí parado, vendo essa videoaula aqui, você está fazendo um estudo chamado estudo passivo, ok? Você está recebendo informação. Toda vez que você está recebendo informação, você está fazendo ali o chamado estudo passivo. Agora, nós temos também o estudo ativo. O estudo ativo é o contrário, é diferente. Em vez de você agora só receber informação, você está indo atrás da informação. Então, por exemplo, quando você faz questões, quando você pratica ali a teoria que você aprendeu, você está fazendo o estudo ativo. Quando você escreve, quando você escreve, cara, e você tem que escrever muito, uma das formas eficientes de você aprender é você escrever. Quando você resolve questões, estudo ativo. Eu aqui estou fazendo estudo ativo, é isso mesmo, porque eu estou dando aula para você. Você que está recebendo a minha informação, você está fazendo o estudo passivo. Eu que estou ministrando aula e estou fazendo o estudo ativo. Inclusive, nós vamos ver aqui na pirâmide do aprendizado, que quando você dá aula para outra pessoa, você aprende de forma mais eficaz.